Em Francisco Beltrão, desde 2004, um grupo de pesquisa Economia, Agricultura e Desenvolvimento da Unioeste tem acompanhado os preços dos produtos que estão quase todos os dias na mesa dos consumidores. Atualmente, a pesquisa contempla Francisco Beltrão, Pato Branco e dois vizinhos. A análise é feita a partir da coleta mensal dos preços de 12 produtos básicos de alimentação. É aquilo que a gente necessariamente tem que consumir, o arroz, feijão, café, açúcar, enfim. Então, nós fazemos uma coleta na primeira quinzena do mês e outra coleta na segunda quinzena do mês. No caso de Beltrão, essa coleta é feita em 10 estabelecimentos comerciais, localizados tanto na região central quanto na região periférica. O mesmo procedimento para as demais cidades. Coletamos o preço mínimo, ou seja, a marca de menor valor e também a marca de maior valor, para daí retirarmos um preço médio para aquele produto. Então, calculado o preço médio, nós alimentamos um banco de dados que ao final do mês vai nos trazer o valor total da cesta básica. No último boletim que se refere ao mês de fevereiro, o preço da cesta básica para o consumidor teve uma queda de 3,15% em Francisco Beltrão e 2,56% em Pato Branco. Em dois vizinhos, por outro lado, teve um aumento de 1,58%. A professora ressalta que é importante pesquisar porque os preços dos produtos têm variado bastante. Bom, eu queria até destacar que antes de ser economista, professora, eu sou dona de casa. E nós nos assustamos mês a mês com a variação no preço dos produtos. E variação entre os estabelecimentos em produtos com a mesma marca. Vou dar um exemplo para vocês. O boletim que está para sair agora, referente ao mês de março, só no caso do arroz, nós coletamos, nós percebemos uma diferença em uma marca específica, não vou falar aqui qual, mas dava uma diferença de R$ 4,00 no pacote de 5 kg de arroz, o arroz parbolizado. Então, quer dizer, em um mercado, R$ 4,00 a menos a mesma marca. Portanto, o mesmo produto. Então, o meu conselho para a dona de casa, pesquise preço. Pesquise muito porque dá uma diferença substancial. E uma outra dica que é importante, Carol, se nós pensarmos em termos dos produtos que respondem pela maior parte do valor da cesta, nós vamos encontrar na carne e no tomate produtos essenciais nesse sentido. A carne e o tomate, conjuntamente, eles representam cerca de 60% ou mais do valor total da cesta. E no caso da carne, novamente, a cada vez que a gente coleta, a gente leva um susto também percebendo as diferenças de preço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.